Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos 12 gatos de mais. Então, hoje nós vamos mostrar a nossa comprinha da nossa turma, tá bem? Vocês nos acompanhem. Então, hoje nós vamos mostrar a nossa turma. Então, uma coisa legal de falar é que assim, conforme você vai comprando, você vai acumulando os pontos no programa Amigo Cobas. Então, eu devo ter uns 150 de desconto aí na próxima compra que eu for fazer. Eu vou mostrar o desconto pra vocês, que ajuda muito. É óbvio que você vai levar um tempinho pra juntar uns 5 mil pontos aí, né? Mas ajuda muito quando você consegue. E outra coisa, eu vou deixar o preço de tudo, não vou deixar o total pra ninguém ficar assustado. Eu vou deixar aí o preço de cada coisinha aí que eu for passando, eu vou colocando o preço que eu paguei, tá bom? Então, eu vou deixar o preço de cada coisinha. Então, eu vou deixar o preço de cada coisinha. E aí galera, tem comida? Eu vou deixar o preço de cada coisinha. Tá isso aí. Eu vou deixar o preço de cada coisinha. Eu vou deixar o preço de cada coisinha. pra nós, eu não sei porque tudo isso aconteceu isso é obra de Deus, a gente não sabe explicar, até porque não chegou até aqui, mas é isso que nós temos e Deus tem nos dado o suficiente pra gente viver muito bem com eles, muitas vezes eu não sei se agrada a todo mundo, mas também a gente não está preocupada não estamos preocupadas com isso, então nós vamos mostrar pra vocês, e isso é com muito sofrimento, não pensem a vocês que tudo que vocês vão ver, cai do céu não, não cai do céu não essa filhona aqui trabalha muito, e a gente faz da forma que eu compro bastante coisa porque na Cobase a gente consegue parcelar em três vezes, e aí tem os descontos tem cupom, então fica um preço não maravilhoso, mas ok entendeu? e aí aqui tem quatro como que é? pó de serra é cinco cinco granulados de madeira cinco granulados de madeira quatro pepiquete doze quilos aí eu tinha comprado na Pet Love duas purinas que é de chá o frango ambientes de interno aí tá lá na dispensa que eu vou mostrar e o que mais? duas royal uma golden e uma golden carnit e uma carne certo? então eu vou deixar um pouquinho aí do eu vou deixar um pouquinho aí a construção da nossa dispensa pra vocês verem que a gente fez tudo certinho pra armazenar lá essas coisas que a gente compra beleza? bora que a gente compra oi 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 é assim que funciona aqui ó ele olha aqui essa pontinha né filho não vai ser de dói é um bater dono tudo é né que para ver se acaba com esse negócio para mãe com a boca dele algo não estava tirando bem né então aqui tá acho que eu comprei na black friday do ano passado acho que eu paguei 50 aí tem dois fica aqui que eu nunca testei mas quando eu vi eu fiquei bem entusiasmada e piquete ó golden carne frango royal purina aqui embaixo aqui ficou piquete e aqui a oista que eu também comprei na black friday comprei muito aqui o que já tá aberto e black cat ó e tem essas fraldas aqui a gente nunca usou quando a miguel ficou ruim eu usei fralda nela assim mas nem usou só foi para ver se ela usava ou algo assim e é isso né luba aqui em cima tem o canto do da soneca da ubi e aqui o circuito vamos finalizando por aqui nós já mostramos a nossa dispensa mostramos a nossa compra do nosso mês então você se inscreve no canal deixe seu like aí se você tiver alguma deslita o dislike né porque tem sempre um amado que faz e vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou uma nova receita tudo tipo aí tá bom tchau